Já que nós estamos falando sobre a situação complicada da chuva em São Paulo, olha só essa. Um relatório da ONU sobre o clima chegou a uma conclusão um tanto assustadora, viu gente? Se a poluição não acabar em menos de 100 anos, os danos ao meio ambiente serão irreversíveis e a vida na terra estaria até ameaçada. Os sinais de que algo anda mal nunca estiveram tão evidentes. Nós estamos sobrevoando a represa de Nazaré Paulista e a imagem é impressionante. Olha só, a água simplesmente está desaparecendo. As mudanças climáticas causam problemas graves em todo o mundo. E se nada for feito imediatamente, este será apenas o começo de um período marcado por chuvas cada vez mais fortes, secas mais intensas, fome e destruição. A conclusão é do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, divulgado na Dinamarca e elaborado com base em mais de 30 mil trabalhos acadêmicos. O relatório da ONU é categórico ao afirmar que a culpa é da ação do homem. Segundo os cientistas, a única maneira de reverter o aquecimento global é acabar até o ano 2100 com o uso de petróleo e outros combustíveis fósseis poluentes, como o gás e o carvão. Em pouco mais de 130 anos, a temperatura média da superfície da Terra aumentou 0,85 grau. Até o final deste século, há 66% de chance da temperatura global subir mais de 2 graus, o que diminuiria a produtividade das lavouras e faria o nível dos oceanos subir 82 centímetros, encobrindo boa parte das zonas litorais. No fim do ano que vem, líderes mundiais vão se reunir em Paris para firmar um tratado abrangente de combate às mudanças climáticas. Ele vai substituir o Protocolo de Quioto, de 1997, abandonado por muitos países em nome do desenvolvimento econômico. Atualmente, as principais potências, como China e Estados Unidos, são as maiores poluentes. Jacques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o Leitura Dinâmica.